Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, porque a série só vai continuar se vocês deixarem o like agora no vídeo, demorou, galera? E se vocês também deixarem o like nos vídeos de hoje também, então vai no canal e confere, mano, porque já teve série muito fera hoje, Naruto C, mano, uma atualização de Pixelmon, então vai aí no canal e confere quando teve vídeo fera aí pra vocês, demorou, galera? Então, mano, me segue no Instagram, mano, no Instagram é muito importante eu seguir, mano, você pode deixar uma sugestão lá nas minhas fotos do Instagram, demorou? Que, mano, é muito mais fácil de eu ver lá do que aqui no YouTube, demorou, galerinha? Então, é nóis, fiquem aí com o vídeo e tamo junto, viu? Ai, já amanheceu faz tempo, eu tenho que continuar meu treinamento cada vez mais forte, mais forte, mais forte, pra eu me tornar um mais forte, vamos lá, Lugia, vai, 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 eu tenho que também treinar o meu Greninja, eu tenho que começar a conseguir me unir com ele, Vai, vamos, Greninja, ai, dói, Greninja, ai, por que que a gente conseguiu uma vez se unir e agora a gente não consegue mais? Ai, meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer, ai, eu preciso treinar, 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 olha, só tem Pokémon fraco por aqui, não tem nenhum Pokémon forte, ai, eu tô ficando irritado com isso Ô, é mó cedinho, você já tá treinando? É, eu tô treinando faz tempo já, deixa eu continuar meu treino Não, não, espera, olha o que eu comprei pra você Uma cadeira? Não, isso é uma mesa, né, um bolo Ah, tá, eu não posso comer o bolo, eu preciso voltar pro meu treinamento Mas você já tá treinando faz tempo e tá mó cedinho ainda Sim, mas eu preciso me tornar a pessoa mais forte, eu tenho que salvar esse mundo, eu tenho que ser a pessoa dessa profecia ai Mas você nem me dá mais atenção, você só fica treinando agora, já faz um monte de tempo Ai, tem um Bulbasaur aqui, não é um Lickl Tracker Você nem me dá mais atenção O que que você falou, Bonnie? O que foi que você vinha... Bonnie, o que foi? Nada Fala Foi aqui na O que foi? É nada Vai lá treinar Ai, só porque eu tô treinando você tá ficando brava? Não, né Ah, eu não posso nem treinar mais, depois o mundo... Você já tá treinando agora, você só fica treinando o dia inteiro, dia e noite, dia e noite Você não me dá mais atenção Você não faz mais nada Lógico que eu faço O que mais que você faz além de treinar? Tentar me unir com o meu Greninja, vai Greninja Isso é o que? Isso não é treinar, é concentração mental O que foi? Não foi nada Tá, posso... Você não vai comer o bolo? Não, não posso, tô no meio do meu treinamento Tá bom Onde você vai? Eu vou voltar pra casa, né? Já que você não quer me dar atenção Ai, tá bom, volta lá então Meu Deus Ai, eu não posso nem treinar mais Tudo que eu faço, alguém reclama comigo Meu pai, minha mãe Você é meu irmão Que nem sabe falar Já reclama comigo Tudo é eu Tudo é eu Tudo é eu Tudo é eu É, eu acho que eu tô ficando meio louco mesmo Com isso de treinamento Tá, eu vou falar com a Bonnie Ai, meu Deus do céu Agora vai ficar chorando Porque eu tô treinando Cadê ela? Bonnie! Oi! Tá chorando? Eu tava pensando aqui Eu acho melhor a gente terminar Por quê? Você não me dá mais atenção Então Então Fica aí treinando, tá? Eu vou voltar pra cidade Tchau Não Não, Bonnie Não, não, não Tem certeza disso? Tenho Por que você tem tanta certeza? Olha o jeito que você tá Nem você consegue perceber mais Certeza? Sim Tá bom então O que você acha melhor? Agora eu tô sozinho Nem meu pai Nem minha mãe tá comigo Nem a Bonnie Todas as pessoas que me amavam Eu deixei esse negócio subir na minha cabeça Ah não, eu já tenho que consertar isso Por que a gente só dá valor Quando perde alguma coisa? Ai que droga Eu vou lá na cidade Falar com ela Ai mas eu tenho que mudar também Não adianta eu pedir desculpa E continuar a mesma coisa Então vai Vamos lá falar com ela Com a cabeça erguida Vai Ah Ela deve tá chegando já no ginásio Cadê ela? Ai meu Deus do céu Cadê? Cadê? Ai Será que eu não vou encontrar mais ela? Ali Oi Bonnie Oi Chamei pra cidade? Eu tava aqui pensando No que? Em nada Ah Você tava olhando pro nada Não se pensando em nada É Ah Tá Por que que você tá aqui? Eu vim atrás de você Pra que? Pra Te pedir desculpa Desculpa pelo que? Por agir dessa forma Por Se esquecer Por Fazer tudo isso Você não merece passar por isso Mas não tô passando por nada Pai Para 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 de que? Para de ficar triste Desculpa Por que eu deveria te desculpar? Olha como você tá agindo Eu sei Mas eu vou mudar Eu prometo Será que você promete mesmo? Ou será que você só tá falando De te dar a boca pra fora? Ah Eu acredito Mas Mas o que então? Você só vem me decepcionando Ultimamente Mas Boni Aqui é um peso muito grande Imagina Seu irmão Nem poder morar com você O seu pai Tem que ficar com seu irmão Assim É muita coisa na minha cabeça Esse negócio de controle lendário Da equipe Flare Muita coisa Muita coisa Muita coisa E eu tô Não chora Já tô chorando Para de chorar Não Já Deixa eu chorar Aqui na graminha Para Por que? Porque é feio chorar Você tava chorando também Mas é diferente Por que é diferente? Eu sei Tá Você vai me desculpar ou não? Você tem que me prometer Que você vai voltar A treinar normalmente Não desse jeito desregulado Que você tá treinando Quanto tempo? E você tem que Muito tempo Ah tá Eu prometo Você tem que esquecer Dessa história Que história? Isso tá te fazendo muito mal O que? Te controlar lendário Então Tá bom Você pode ficar com seu lugar Mas Você tem que esquecer Essa história Você tá ficando louco Mas Tá Você tá decepcionando Todo mundo Tá bom Tá bom Eu prometo Você me perdoa Se eu Prometer Perdoa Mas você tá muito triste ainda É normal Não Não vou Para de ficar triste Você tem biscoito? Ai Eu não tenho biscoito Ai Não tem problema Vamos lá Você vai voltar pra casa comigo? Vou Mas Você tem que me prometer de novo Tá E como que eu vou Controlar esse negócio De lendário E como que Você não vai controlar a lendário Deixe o lendário pro lado Mas e se eles vierem Atrás de você Ou da minha mãe Ou do meu pai Eles não vão vir Certeza Certeza Tá bom Então vamos Vamos Você ia terminar comigo mesmo? Sim Nossa Assim mesmo? Olha o jeito que você tava Você parece um louco Ah Eu sou louco Eu sei que você é louco Louco por você Ai Ai Ainda bem Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ai Eu não sei nada Ai 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 Como que você caiu aí? Segura minha mão Ai Ai Me tira daqui Calma Vem 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 Eu sou muito idiota Meu Deus Como que você caiu aqui Boni Ai Eu tô Pensei em cair ali Eu acho que foi aquele prego de novo Prego chato Vai ó Eu tô Eu tô Eu tô indo Porque você tá meio gordinha também Você come biscoito Não me chama de gordinha Ai Tá Calma Eu tô indo Ai Meu Deus Ai Eu não acredito que você caiu no meio do rio Ai Meu Deus Como é que a gente vai sair daqui? Ai A gente vai dar um jeito Calma Ai Calma Calma Vai Não Calma Boni Calma Boni Calma Boni Fica do meu lado Calma Que a gente vai quebrar Ai Boni Me ajuda a quebrar esse negócio Pelo amor de Deus Ai Ai Boa Boa Boni Vai 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 Você é muito fraco Ai Você caiu no rio Ai Meu Deus Pronto Ai Tô conseguindo subir Me dá a mão Me dá a mão Ai Cadê você? Vem burra Ai Consegui Nossa Além de cair Você não consegue sair do rio Tá entalado no rio Você para de me chamar de gordinha Viu Ai Meu Deus Céu Você tá toda morada Fez na peixe Que nojo Você também Você pulou lá É Mas foi pra te salvar Mas você tá fedendo a peixe também Você tá fedendo mais a peixe Ah Fedida Eu vou tomar banho primeiro Chegando em casa Não vai não Não vai não Não vai não Eu que vou Eu que vou Eu vou tomar banho primeiro Não eu que vou Fedida